Olá meninas, tudo bem? As temperaturas já estão baixando E aqui nós vamos passar algumas dicas para não errar no dress code dos casamentos Fiquem antenadas Por debaixo do vestido longo de chifon com estampa exclusiva A meia calça e a blusa segundo a pele ajudam a aquecer E para toque final, o casaco de pele no mesmo tom da estampa do vestido O vestido longo fluido combina muito bem os tons da estampa Com a estola de pele sintética Ajuda a ficar quentinha, mas também muito elegante Outra opção além dos vestidos é o conjunto saia e blusa Como a manga é vazada, a sugestão é para um dia não muito frio Pode curtir, pode comentar e pode compartilhar O que não pode é ficar desantenada com os dress codes de inverno Acompanhe nosso canal VT cada semana Uma novidade mais bacana que a outra Beijão Tchau 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 Tchau